A Palavra de Vida Eterna Nos Atos Apóstolos, capítulo 13, versículos 13 a 25 Paulo e seus companheiros embarcaram em Pafos e chegaram a Perge da Panfilha. João deixou-os e voltou para Jerusalém. Eles, porém, partindo de Perge, chegaram à Antioquia da Piscídia e entrando na sinagoga em dia de sábado, sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes Irmãos, se vós tendes alguma palavra para encorajar o povo, podeis falar. Paulo levantou-se, fez um sinal com a mão e disse Israelitas, e vós que temeis a Deus, escutai. O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos antepassados e fez deles um grande povo quando moravam como estrangeiros no Egito e de lá os tirou com o braço poderoso. E durante mais ou menos 40 anos, cercou-os de cuidados no deserto. Destruiu sete nações na terra de Canaã e passou para eles a posse do seu território. Por 450 anos, aproximadamente. Depois disso, concedeu-lhes juízes até o profeta Samuel. Em seguida, eles pediram um rei e Deus concedeu-lhes Saúl, filho de Cis, da tripo de Benjamim, que reinou durante 40 anos. Em seguida, Deus fez surgir Davi como rei e assim testemunhou a seu respeito. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade. Conforme prometera, da descendência de Davi, Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Antes que ele chegasse, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. Estando para terminar sua missão, João declarou, Eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas vede, depois de mim, vem aquele do qual nem mereço desamarrar as sandálias. Caríssimo irmão, caríssima irmã, Nós ouvimos várias pregações feitas pelos apóstolos, agora é Paulo, Observem que agora ele já é chamado Paulo e não Saulo. Ele faz as suas viagens de evangelização e de formação das comunidades cristãs. E quando prega, recorda os acontecimentos e mostra como existe um fio condutor na obra de Deus acontecida no correr dos anos e pelos séculos afora. Eu gostaria de sugerir que hoje, a palavra a ser vivida por nós, seja justamente esta acolhida da fidelidade de Deus. Deus é coerente no seu amor, Deus é fiel, Deus corresponde àquilo que promete. Talvez alguém me diga, Ah, mas eu fiz um pedido e Deus não atendeu. Preste bem atenção, olhe ao seu redor e verifique como Deus nunca deixa de atender um pedido. Nunca. Ele atende do jeito que é melhor para nós. Acontece que nós às vezes pensamos que o melhor é que Deus venha a curar uma eventual dor de cabeça que eu tenha. Se eu prestar atenção, certamente Deus atendeu dando-me a graça de valorizar aquela dor eventualmente experimentada para o meu crescimento e para o crescimento das outras pessoas e da vida da igreja. Viver a palavra hoje é acreditar e professar com toda a força a convicção na fidelidade de Deus. É palavra de vida eterna. A C parceira Obrigado.